Fala galera, acho que a gente tá na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile Provavelmente galera, agora que eu estou postando esse vídeo, já deve ter lançado aí no Global E todo mundo já deve tá começando a jogar, esse vídeo eu tô gravando no dia anterior, a noite do dia anterior, tá? Mas porque eu estou gravando logo esse vídeo e não estou esperando do Global, vamos lá Por que galera, porque eu quero tá trazendo pra vocês aí os personagens mais usados no Canadá e no Japão, tá? Da primeira season, tá galera? Dos primeiros personagens que foram lançados no Global Eu acho que vai ser importante esse vídeo pra vocês que estão começando a jogar, eu vou postar esse vídeo bem cedinho, tá? Bem cedo aí, já vai ter esse vídeo disponível pra vocês, se você tá vendo agora esse vídeo Dá uma olhada com calma, vê os personagens antes de você jogar, pra você poder escolher naquele re-roll, né? Pra você poder escolher os personagens corretos para o seu time, tá galera? Tem vários personagens interessantes nessa lista aqui que eu tô trazendo pra vocês Não é uma lista baseada nos personagens que eu gosto, tá? Mas sim nos personagens mais utilizados, estatisticamente falando, tá? Então, não é a minha opinião pessoal, é o que realmente tá acontecendo lá no Canadá E também vai, tá acontecendo também no japonês e vai acontecer automaticamente aqui também no Global Então já fica esperto, deixa aquele likezão pra dar essa moral, se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera, que eu tenho bastante conteúdo pra trazer pra vocês Aqui eu tô no servidor do Canadá, aqui a gente tá na Season 2, tá vendo? Na Season 2 tem personagens importantíssimos, mas eu vou tá falando da Season 1 Apenas Season 1, tá? E também falar um pouquinho dos personagens principais que já chegam no início do jogo pra gente, tá? Vamos lá! Vamos começar falando, galera, dos personagens que você vai poder tá pegando aí, cara Personagens muito bons, tá? Pra você poder tá pegando no início Personagem defensivo não tem como, cara O Mars aqui é realmente referência nisso, cara A questão de defesa Ele é referência pra caramba, o cara é muito forte, muito bom Tanto ele, quanto este personagem aqui também, cara O Hades, ele é muito roubado, cara, é muito roubado Ambos são personagens defender, tá vendo aqui, ó? Ambos são defensivos E são personagens muito bons Temos personagens SR também, que são bons na parte defensiva Eu dou aqui também Essa personagem é muito boa Pra parte defensiva É uma SR, né? Então é mais fácil da gente tá upando Porém, claro, não se compara aí ao Mars e também ao Hades, tá? Que são dois personagens defensivos assim Simplesmente fenomenais, cara Os caras são muito, muito bons, beleza? E aí, a gente parte aqui para alguns personagens também muito interessantes Eu tô falando aqui de personagens da primeira season, tá? A Mimosa como suporte Eu vejo ela sendo muito utilizada, tá? Aqui no Canadá Sendo muito utilizada mesmo No Japão, já nem tanto Porque tá bem mais avançada Então ela ficou um pouquinho pra trás Mas, galera, é uma personagem assim Interessante porque a gente vai tá começando ainda Então, é uma personagem bem legal assim Pra poder tá investindo para suporte Lembrando que Ela é da Season 1 junto com o Asta Que o Asta é bem mais meta do que ela O Asta é atacante muito mais meta do que ela Pra Season 1, tá? Só detalhe pra você falar Ah, você falou que vai investir na Mimosa Não, cara, calma O Asta é o mais top da Season 1, tá? Só que, claro, a Mimosa tem também As suas graças, né, cara? Entendeu? Então, é uma personagem também muito interessante Para o começo A Charlotte, galera Não sei se todo mundo vai pegar essa personagem de graça Mas é uma personagem também muito boa Uma debuffer aí Já num nível já bem avançado, né? Ela tá aqui em área Enfim, ela ajuda pra caramba o time Eu acho uma personagem assim Excepcional, galera Ela tem bleed, entendeu? Redução de defesa Então, ela ajuda bastante o seu time Um personagem aqui, galera Que eu tenho que dar destaque É o William Por quê? Porque até mesmo, galera No servidor japonês Eu ainda vejo muitos times usando ele Entendeu? Lá no servidor japonês Que tá seis meses à frente Tá? Então, é um personagem Que a gente pode ficar de olho E com certeza Não é de longe Um investimento ruim Tá, galera? Muita gente usa no japonês Bastante gente usa aqui no Canadá também Então, galera Eu acho, assim Que é um personagem interessante Pra se investir a longo prazo Tá? Para a Season 1 Já no início Talvez não dê tanta diferença Mas eu acho que a longo prazo Quando vier outros personagens Ele vai se tornar muito mais roubado Tá? Continua aqui Já falei do Mar Já falei do Hades Falei do William Que é um investimento Mais a longo prazo Né, cara? A Mimosa E, galera Temos aqui Claro Não tem como não falar dele O Lotus Porque ele é um personagem São outros 500 Mas aqui dá pra investir Qual é o grande diferencial dele, cara? É a redução De mobilidade Tá? Esse é o grande debuffer Que ele faz aí Que todo mundo fica doido Porque é um jogo baseado em velocidade Quanto mais veloz você é Mais rápido você ataca Se você for mais veloz ainda Você pode até dar dois ataques Antes do adversário Então É um personagem realmente Excepcional Para se investir aqui no início Vai ajudar muito no PVP No PVE Enfim, cara Tem inúmeros benefícios Desse personagem Pra você poder Tá investindo O Lotus realmente É um personagem muito bom Aí caímos nesse personagem aqui, galera Que eu não vejo Sendo muito utilizado Aqui no servidor Canadense Porém No japonês Ele é bem utilizado Então ficou um negócio meio assim Será que tá o mesmo personagem? Será que tem habilidade diferente? Acredito que as habilidades Não sejam diferentes Acredito que seja questão De tá chegando outros personagens Que talvez cumbam Com a habilidade dele, tá? Mas eu sinceramente Não investiria no Reel Agora não, tá, galera? Eu acho que assim Não seria o melhor investimento Para Season 1 Talvez no futuro Possa ser? Talvez Mas eu acho que Season 1 A gente tem outros personagens Por exemplo O Lotus muito bom, cara O Lotus é muito bom Nós temos o Mars Que também é muito bom O Hades Que também é fenomenal, cara Aí Dois tanques muito tops Temos aí um debuff A própria Charlotte Também é uma debuff Muito boa também, cara Da Mimosa Para a parte de suporte, tá? Não vou falar de Da Season 2, tá? Porque não vem ao caso Temos Outro personagem também, galera Muito, cara Muito roubado Que é o Finral Cadê ele? E é um personagem SR, tá? Eu nem tenho ele Aqui, ó Suportizão SR, galera Ele aumenta o quê? Velocidade Tá vendo aqui, ó O Magic Garante Tá vendo aqui, ó Um buff Para dois aliados Com menor mobilidade Por dois turnos Então ele dá mobilidade Aumenta ataque Dando aqui também Bastante interessante, né? Remove debuff Aumenta velocidade também, né? Garante a todos aliados aí Aumenta de velocidade Então o personagem Tava em suporte Muito interessante Aumenta a mobilidade também Então, galera Você vê que é uma briga, tá? Existe uma briga Dentro do jogo aqui Entre um time de Pouca Mobilidade, né? Que acaba aí você Pegando personagens Que buffam A mobilidade desse personagem Temos personagens aí Que vão estar Diminuindo a sua Mobilidade, né? A sua speed Enfim, cara É uma briga Muito louca Que você vai ter que estar Equilibrando Porque às vezes o personagem É muito bom Mas o speed dele é baixo Então ele vai demorar A atacar Aí você tem que combar Com alguém que vai dar Um up no speed Pra ele poder atacar rápido Porque ele é forte Entendeu? Então tudo isso aí Você vai ter que estar Pensando no seu time Mas basicamente O free roll É questão de mobilidade E falando de mobilidade Vamos falar de outro Personagem SR, galera Esse me surpreendeu, tá? Ele é muito Não é pouco, cara Não é pouco Se fosse pouco Eu ia falar Pô, é pouco utilizado Ele é muito utilizado Talvez o suporte Mais utilizado No Japão Galera Por incrível que pareça O Valtos É assim Acho que é o suporte Mais utilizado No Japão Ele é muito utilizado Por quê? Vamos lá Aumenta a mobilidade Aqui, ó Aumenta ataque Reduz mobilidade É... Tipo, ele dá uma redução De imunidade A mobilidade, né? Tipo, se você não perde A mobilidade É um negócio muito doido, ó Ganhamos aliados Um debuff Negócio aliado Reduz mobilidade A imunidade, né? É imunidade É redução de mobilidade Por que isso é importante? Eu falei, galera Você trabalha muito Com velocidade Então se você tem Um personagem Que te bloqueia Você não vai perder Mobilidade Seu personagem Acaba não perdendo O speed dele E continua Os ataques normais, né? Acaba quebrando Aí um pouquinho, né? Quebrando um pouco Lá O do Lotus, tá? Quebra um pouquinho O Lotus Esse personagem aqui Muita gente vai pegar O Lotus Ah, o Lotus, 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 Lotus Tá, mas o Valtos, cara Vai quebrar muito o Lotus, tá? Mas de boa Vamos lá Ganhamos de todos os aliados 20% de aumento de mobilidade Um buff, tá? De 20% de aumento de mobilidade E temos outras coisas também Que aumentam a mobilidade Taxa de crítica Enfim, cara É um suporte que eu vejo Muito Muito utilizado No servidor japonês, tá? Talvez no iniciozinho A gente não tenha Tanto Desse personagem aí Dando as caras Mas futuramente Ele pode ser Que seja Um bom investimento, tá? Já tô pensando Até o pau meu aqui também No Canadá Mas aí Provavelmente Eu vou estar Jogando mais no global mesmo Então Eu devo upar Talvez ele no global Tá? Assim, galera Basicamente Os personagens Assim da primeira Season, né? Temos, claro Ela Uma personagem também Que eu já vi bastante Uma Healer Ele também Eu vejo bastante aqui no Canadá Tá? Atacante A Fana também Não é ruim Tá? Uma atacante também Que eu vejo Bastante aqui Não tanto quanto A sua outra versão Tá? Quando esse dragão aqui Tá despertado A versão dela despertada É muito utilizada Lá no japonês, tá? Acho que aqui no Canadá Não tem ainda Mas no japonês Ela é bastante utilizada A outra versão dela Tá? Mas desses personagens aqui Cara, tem o Yami também Que é um bom personagem Mas eu não recomendo Assim, pra início Eu acho que tem Outros personagens Que você pode estar investindo O Hades O Lotus O Mars Enfim, cara Tem outros personagens aí Que você vai poder estar investindo O próprio Finral O Valtos Enfim, cara São personagens que vão estar trabalhando Na questão da mobilidade Presta atenção Que isso aí é muito importante Dentro do jogo Tá? E galera A Season 2 aí Pra frente Temos outros personagens Que vão estar chegando Tem aí Rapaz O Rei Mago Cara Vai estar chegando Vários outros personagens Cara Então Depois da Season 2 A coisa muda um pouquinho Alguns personagens Deixam de ser utilizados Outros passam a ser mais utilizados Tá? Mas basicamente São esses Que você pode ter Assim Uma atenção mais especial Tá? Principalmente Nesses dois SR Que eu falei O Finral Que é muito 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 E o Valtos São muitos personagens Muito bem Relacionados A questão da mobilidade Muito bons Tá? E Daqui galera Como eu falei Com você Defensivamente O Marce e o Harris Não tem o que falar Dos dois Debuffers Eu gosto muito Da Charlotte Eu vejo ela também Sendo bem utilizada Não tanto quanto O Lott Tá? Mais utilizada Também O William Que eu falei Que é um Coringa Porque lá no japonês Ele é muito usado Não tanto aqui No Canadá Mas também é utilizado Aqui no Canadá Mas no japonês Ele é muito utilizado O William O Litt Também de vez em quando Eu vejo A Mimosa Também de vez em quando Eu vejo Alguns personagens Eu vejo de vez em quando Outros assim galera Praticamente eu nem vejo Tá? Pra você ter noção Ou vejo Uma outra versão dele Mais zupada Tá? Tá aí galera Maceteado Mastigado pra vocês Eu tô me baseando Tanto no Canadá Quanto no japonês Pra trazer essa informação Que quando você Tiver vendo esse vídeo Probalmente aí Já deve ter Chego O Global Já deve estar Liberado Então Você deve estar Jogando ainda Ou vou tentar postar Esse vídeo O mais cedo possível Tá? Pra quando lançar o Global Você já ficar Esperto no que você Precisa Tá? O pano Beleza? Mas Tamo junto Se você gostou Se você curtiu Deixa o likezão Mais tarde Vai ter mais vídeos De Black Club Mobile Pra vocês Tá? Vai ter vídeo amanhã também Enfim Cara Eu vou trazer uma série Bem legal De Black Club Mobile A gente tendo Bastante visualização Bastante curtida Eu vou estar trazendo Mais e mais vídeos Pra vocês Como eu falei Eu tô jogando Tanto o Canadá Quanto o japonês E também tô Jogando o Global Que vai ser Na verdade Meu foco Vai ser o Global O japonês Vai ser pra trazer Mais vídeos E o Canadá Eu ainda vou estudar Se vai ter necessidade De eu estar jogando Ou não Eu vou pular o Canadá E ficar só com os dois Beleza? Tamo junto galera É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!